Olá, como vai você? Eu sou o Mané Paraújo, artista plástico aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Como você já sabe, eu uso muito essa via para falar com você. Vou precisar muito da sua ajuda agora. Há muito tempo eu venho desenvolvendo alguns métodos e ensino aqui em Belo Horizonte. Devido a muitos pedidos, pessoas que entram em contato comigo, pessoas que entraram em contato comigo, me pediram para que eu possa desenvolver e ensinar esse novo método. E agora eu estou com esse método online, via internet, que vai facilitar para todos os alunos e pessoas que gostam do meu trabalho fora de Belo Horizonte e assim nós vamos trabalhando e mostrando esse novo método do Mané Paraújo. Antes de lançar esse curso, eu gostaria de ter certeza que este curso irá te ajudar. Se você está realmente interessado em aprender as minhas técnicas e caminhar junto, eu gostaria muito que você respondesse algumas perguntas neste link aqui abaixo. Obrigado!